Tira o flash, pão, não dá o olho para isso. A pessoa passa o dia inteiro no parque e esse maluco ainda quer me levar para algum lugar. E eu estou com essa voz assim que nós gritamos, foi muito, não foi Rodrigo? Mas gritamos desesperadamente, aquela manta, pelo amor de Deus, bem que eu fui dessa vez na manta, porque na manta nunca mais, na manta nunca mais, eu estou de fã. Tira o flash, pão, não dá o olho para isso. Tira o flash, pão, não dá o olho para isso. Obrigado.